Olá docinhos, como estão? Bem aqui, mais um vídeo de Ichiro Shonei Kitan. No vídeo passado nós paramos naquele impasse de... De que eu tinha algumas coisas pra fazer. E sério, eu acabei tendo que pesquisar. Porque de fato eu não consegui pensar em nada pra resolver a questão do cachorro. E eu descobri que você tem que tentar fugir dele, só que... Você tem que rolar uma estratégia. Que eu não consegui, porque ele é muito rápido. Pra começar, vamos passar por aqui. Ah, eu tô esquecido disso, né? É que eu percebi que por algum motivo eu não consegui pegar o... O negócio aqui, ó. Acho que é o Femo. É, o Femo tá continuando aqui por algum motivo. Tá, esse sangue aqui acho que já tinha antes. Tá, bora lá. Bora mexer com o Totózinho. Tá, bora correr um perfume. Tá, ele ficou em agonia. Agora eu tenho que fugir. Só que eu não vou conseguir fugir dele, porque ele é muito rápido. Se eu for pra frente ele vai explicar. Tá, eu tenho que ir no banheiro. Aqui, rápido. Rápido, bota o espelho, bota o espelho. Rápido. Esquiva. O cachorro foi, sei lá. Tá, bora, pega, bota o espelho. Pega o espelho, tira. Tá bom, até essa parte eu vi num vídeo. De um canal que eu gosto, mostrando como é que se faz. Essa parte. Eu vi até essa parte. Porque eu não queria pegar a espelho do resto. Porque a Toco, parece que a Toco vai me ligar agora. Como sempre, né? Aí, inclusive, talvez eu deixo no link na descrição. Tá, até ali, meu filho. Atende. Alô? Ai, Tiro. Toco, o que foi? Rápido. Venha pra biblioteca, por favor. Aconteceu algo? Depois que conversamos sobre isso, só venha logo pra cá, por favor. Entendido. Tá, só que eu posso descer? Ah, eu quero ver se... O que que tem na... Parece que tem alguma coisa na gaveta do coisa. Dá pra ver algo mais dentro. Úmero. Pronto. Eu desconfiei porque, tipo, ele é um cachorro. Então, talvez ele estivesse brincando com alguma coisa. Sem contar que eu não faria assim dele. Ele tava dentro do armário. O que tinha lá com ele? Tá o... Como é o nome? Úmero. No braço. Ótimo. Eu já tenho o ombro, o braço, o joelho e a perna. Eu acho que dá pra eu mexer com o bicho lá, o esqueleto. O esqueleto não, o modelo lá. Tá, bora pra lá. Eu não... Eu não vi até... Opa, uma porta? Tem uma porta em um lugar assim? Não, de jeito nenhum. Sabe a porta que tava lá em cima do terraço? Tá, o que que você quer? E tiro! Toco, o que foi? Aconteceu algo? Eu, eu, sim. Vem comigo para o banheiro. Ah, velho, que isso aí, isso é clichê demais. Tipo, vem comigo no banheiro. Esquisito, tá? Tô querendo dizer jogo de terror. Jogo de terror, a pessoa sempre vai no banheiro e se você não fizer alguma coisa, o fantasma mata a pessoa. Hã? Então, me acompanha no banheiro. Nossa, não me faça eu ficar repetindo isso, caramba. O banheiro não é logo à direita que tá aqui? Pior que é verdade, tem um banheiro bem do lado. Tá, você poderia pedir para o Endo algo assim. Não, ele só fica falando coisas estranhas. Endo, mas o que foi que você fez com a Toco? Ué, que fez o quê, minha filha? Você tá aí sozinha com ele e não pode nem conversar? Tipo, você tá aí, afastada, não... Você que tá dando razão pra ele, deixa ele conversar à vontade. Então, por favor, Etiro, me acompanha, eu devo acabar me molhando daqui a pouco. Beleza, eu vou contigo. Obrigada. Nessas horas, não tem como não ajudar. Ah, tem sim. Tenha coragem. Hã? No banheiro. Então, por favor, espera aqui. Você não pode ir a lugar nenhum. Tem que esperar de verdade mesmo. Entendido. Tem que jurar no... Juradinho. Nossa, não confia em mim. Tudo bem assim sendo. É, porque prometeu. Não espie, tá? Vai logo. Então, pera um pouquinho. Essa Toco, mas que leda. Não vou mentir agora não, chamar. Toco, ainda não acabou? Como sempre, não respondeu. Mas que estranho. Eu não vou chamar mais uma vez. Eu tô desconfiada. Esse negócio, eu acho que se eu chamar... Se eu não só chamar, ela vai morrer. Vamos entrar. Eita! Menina, que você caiu? Que isso? Uou! Toco! Toco! Sério? O que é isso do nada? O que é isso, que menina? Eu chamei e você não responde? Shiro, o que foi? Graças a Deus. Como assim? Toco! Sim! Da próxima vez que for ao banheiro, eu vou entrar junto contigo. Aí também você tá pedindo demais. Não fala assim não, diga. Eu tava preocupado. Eu chamei e você não respondeu. Explica a situação. Ahn. Ui! E tira o seu tarado. Ah, também não precisava me bater não. Tipo, eu nem entrei direito. Eu só bati na porta. Sazaki, seu rosto tá vermelho, mas... O que houve? Nada demais. Nada demais. Obrigada por vir comigo, mas... E tira o seu tarado. Hã? Salvei sua vida. Eu aposto que ela ia morrer se eu não tivesse esse negado lá. Tá, eu salvei no 1. Bora salvar no 3. Ótimo. Agora, deixa eu ver. O laboratório de ciências. Bem aqui. Isso mesmo. Eu vou atravessar. Não vou nem mexer nessa porta aqui, porque eu sei que é trap. Tá, não é a porta daqui. Eu acho que essa porta aqui vai ser a última que eu vou abrir. Inclusive, aquela menina que me salvou. Será que é a menina do terraço? A menina que... Hã... Tinha morrido? Tá, eu tenho todos os ossos. Tenho os ossos da perna e braço. Bora lá. Modelo osso e humanos já descuidamos. Tá soltando uma voz triste. Tá, bora lá. Item. Tá, deixa eu ver. Escápula. O meu ombro dói. Meu ombro dói. Escápula foi usado. Coitadinho. Eu tenho que botar na ordem? Femo. Meu braço dói. Nossa, o bra... É só o braço, né? Tá, o... Vamos botar na ordem. De todos, esse é o que nunca faz... Ele não faz nada. Tá, vai. O meu joelho dói. Mas você quer o que, tá? O que mais você quer, meu filho? Ah, eu tenho que botar... Ah, é mais de um, né? Ah, tá. Eu tenho que... Ah, não, 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 não. Desculpa, moço. Desculpa. Eu não queria atacar você, não. Coitadinho. Tá, a perna dói, tá? Ah, meu corpo, meu corpo. Meu donatônico foi selado. Amém. Tá, eu tenho uma coisa aqui. Nada que aparente ser útil. Sério que ele tava aqui e não tem nada? Tá, dá pra abrir agora o negócio? Ah, esse também sei que é o quê, né? Tipo, não tem realmente nada aqui? Tá, falta quem? Falta quem? Eu não lembro. Tá, bora atravessar aqui e salvar. É, vai ter que... Eu vou ter que conferir tudo de novo. Tá, essa portinha aí não me engana, não. Eu não acho que dê pra gente entrar por ela. Ah! Endo! Toco está... Ah, minha filha, você também quer o quê? Quando é que você foi? Sazaki, você está bem? A Toco não saiu contigo agora há pouco. Tem um demônio me passando por mim. Tem um fantasma! Deixe-me perguntar algo. Vou salvar o jogo. Tá, peraí. Quantos sete me enxergam? Faltam quantos? Tá, a garota ponta eu já selei. O demônio também já selei. O espelho, eu não sei o que que eu faço. Acho que eu tenho que quebrar ele de alguma forma, mas... Eu já usei ele pra selar o cachorro. Tá, o cachorro já selei. A garota em chama selei. Sela o quê? Só falta dois. Falta o espelho e o do possuído no terra. E o do possuído. Onde é que ela deve estar? Está aqui no banheiro? Não, acho que não. Tá, o que vai acontecer agora? Eu vou ter que procurar em todas as salas de aula, não é mesmo? Será que ela vai estar na nossa sala? Ó, eu vou... Ai! Ai, meu Deus do céu. Apertei aqui de novo. Epa! Está quase acabando a minha bateria, mas tudo bem. Esse jogo não coisa muito, não. Tá. Vara, eu lembro de ter... Deixa eu coisar meu fone. De ter visto em algum lugar que tinha um final ruim que ela... Que ela aparecia lá na sala dos professores. Hum... Será que tem alguma coisa a ver com a porta? Tá, bora abrir a... A porta. Onde será que leva? Bora tentar entrar. Nossa, que surpresa. Eu morri. Não dá pra confiar nesse negócio de espírito. Tá, acaba logo aí, meu filho. Tá, pelo menos ela já está salvo. Tá, bora. Tá, eu tenho o quê? Tenho bastante coisas. Tá, lata. Tá, aqui ela não estava. Aqui também não. Tá, eu tenho que... Agora pra pensar, isso aqui se parece comigo. Acho que eles estão querendo mexer com a minha cabeça. Eu também ainda não entendi... Sangue. Aquela história lá do... Aquele papel que tem duas pessoas com guarda-chuva. Tá, será que vai estar na minha sala? Não, não está. Tá, eu já olhei... Opa, será que foi pro terraço? Peraí. Não, não, vou conferir não. Peraí, vamos ver se manhã era aqui. Fala de música. Ah, é verdade, eu não... Agora indo. Ô, senhor do céu, cadê essa menina? Será que ela vai realmente estar na seus professores? Não, tá, não. Ah, travou. Menina, meu do céu. Não me diga que ela vai estar escondida em algum armário ou algo do tipo. Porque se for assim... Ah, não vou mexer nos armários, não. Tá, será que está aqui? É verdade, eu não olhei a outra sala do Laboratório de Ciências. Ela não foi muito cindidada. Eu acho que ela deve estar no terraço. Mas eu vou subir, aproveitar que eu estou aqui, e vou no terraço só por precaução. Vai que abriu a porta. Aí, ó. Menina. Ai, tiro. Você é o verdadeiro? Se você sabe que eu sou o que era o Fosso, como é que você seguiu ele? Que idiotice. Ah, porque eu não vou dizer que eu sou o impostor? Graças a Deus. Menina, você acredita em tudo, né? Agora há pouco, um tiro falso estava quase me levando ao telhado. Achei que tinha algo errado e eu tentei resistir, mesmo desesperado e tal. Aí o tiro verdadeiro veio. Você não se machucou, né? Sim, eu estou bem. Ó, é verdade, tiro. Notícias quentes. A porta da entrada abriu. Podemos voltar agora. Ah, mas é óbvio que tem alguma historinha aí. Ainda tem coisas para resolver. Falta o negócio do telhado. Falta a menina misteriosa. É óbvio que eu não vou embora agora. Sério? Aham. Abriu mesmo quando eu fui dar uma olhada agora há pouco. Você? Quando você? Hehehe. Eu não só ficaria esperando o tempo todo, sabe? Ah, ela estava falando coisa doendo só para me tapear. Então eu vou voltar agora para casa. Nossa, está fechada. Tá, é óbvio. Deixa eu falar com o moço. Porque eu preciso. Não só para falar, mas porque eu preciso dele. Tá, né? Eu podia ter topado o tempo. Então, vocês podem voltar agora. Não é fantástico, Sasaki? Quer dizer, fantástico? Mas eu ainda tenho coisa para fazer, então eu continuarei aqui. Tu é doido, menino? Pelo amor de Deus! Menino, eu quero voltar! Quer dizer, salvar! Menino, eu quero salvar o jogo! Tá bom, gente? Esse vídeo está ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ter que continuar daqui porque eu não quero ter que fazer toda aquela coisa de novo. Porque eu fiz tudo no episódio só. E se eu perder agora, ferrou. Vamos ver o que o destino nos aguarda. Tem que dar o meu jeito, né? Bom, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Opa.